E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, ainda mantendo esse clima intimista. Eu tive a honra de ser convidado pela UVI para testar o mais novo DFX Bundle. São 10 plugins muito legais, são impressionantes. Para mim que sou produtor, pianista, adoro timbre e synths, é uma mão na roda, porque eles já te oferecem muitos presets prontos para só plugar e usar. Então eu preparei um tema e quero mostrar para vocês alguns deles. Não deu para fazer com uns 10, que é muito material, mas os que eu usei eu quero mostrar para vocês e espero que vocês gostem. Gente, primeiro eu vou mostrar para vocês o som do Profit puro, cru, sem nenhum efeito. E depois eu vou ativar o Opal para vocês ouvirem. Esse é o som do Profit puro. Certo? Agora com o Opal ligado. Os caras pegaram 7 T4 em estúdios espalhados pelo mundo, pegaram emprestado e copiaram o perfil dinâmico de cada um deles de maneira única. Então eu tenho aqui os 7 perfis. A gente pode escolher. O que eu mais gostei foi esse. Eu tenho também como colocar essa simulação de válvula, esquentar ainda mais isso. E olha que legal, eu tenho visualmente quanto eu quero comprimir. E assim fica muito mais simples, né? De você criar e comprimir o seu som. Esse é o Opal. Sendo lançado hoje, hein? Ele está 59 dólares, 59 euros hoje. Até o dia 31. Depois 99 dólares ou 99 euros. Incrível, incrível. O próximo que eu quero mostrar para vocês é esse lindo Rotary. Eu não tenho um Ramond em casa. Então, você quer transformar o seu piano elétrico, o seu Rhodes num Ramond? Olha que simulação incrível. E de novo, visualmente, eu posso controlar cada um dos parâmetros. Ele já tem algumas coisas prontas que eu já pesquisei, adorei. Olha esse Rotu Vibe. Mas esse daqui eu achei delícia. Rotary. Olha só, coros. Deixa eu te mostrar como ele se comporta dentro do beat. Lindo isso. E o VI, meu pai. Coisa maravilhosa. Ok, vamos para o próximo. Esse daqui eu quis separar dois efeitos. É o Relayer. É espacial. Para quem curte espacial, para alguma coisa mais eletrônica. Olha como ele fica. Que coisa linda. E de novo, tudo na mão. Isso eu achei impressionante. Esses efeitos, eles já existiam. Agora está junto no The Effects Bundle. E há como, lógico, acrescentaram. Há um pouquinho vai ser lançado hoje, né? Mas assim, vocês podem adquirir isso agora tudo junto. Que é incrível, né? Para a gente que trabalha com isso, que quer ter coisa pronta. Os presets são muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Eu deixei os dois aqui perto. Para vocês ouvirem agora. Esse que eu adorei, que é o Plate. Olha que coisa linda. Deixa eu tirar o Relayer. De novo, tudo na mão. Você tem vários presets bem interessantes já pronto. E de novo, visualmente. Olha que coisa linda. Separei também o Toros. Eu achei impressionante. Slow Holds foi o que eu mais gostei. Espero que vocês estejam bem nisso de fone. Muito, muito na mão. Tudo muito na mão. Eu achei incrível. Achei muito incrível. O último, que eu adorei também, que é bem psicodélico, é o Shade. Se liga nisso. Você está ouvindo de fone? Eu achei muito legal, porque está tudo na nossa mão. Tudo que você quiser. Já tem várias coisas prontas. E você pode, lógico, criar em cima desses presets que eles já apresentam. Mas assim, muito prático. Olha isso daqui, ó. Agora, por último, e não menos importante, eu separei. Eu vou deixar o álbum ligado. Eu quero mostrar para vocês agora, em cima do que eu adoro, né? Troquismo de anos. O Itália, eu separei para vocês. Não estou mexendo em nada. A única coisa foi colocar o meio pedal. Vamos ver sem ele. Olha isso daqui. E é bem interessante. Olha isso, gente. Olha agora. Olha agora. Vamos ver, junto com o beat, como ele se comporta. Vamos ver, junto com o beat, como ele se comporta. Vamos ver, junto com o beat. Vamos ver, junto com o beat, como ele se comporta. Vamos ver, junto com o beat, como ele se comporta. Vamos ver, junto com o beat. Então é isso pessoal, obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado, nos próximos dias vou tentar postar mais alguma coisa, testando individualmente alguns desses plugins, eu não posso terminar esse vídeo sem agradecer a UVI por ter me dado essa oportunidade tão interessante, tão legal, me senti honrado, espero que a gente possa trabalhar mais no futuro, espero esteja atento, eu vou postar mais algumas coisas, curta, compartilhe, propague esse canal e a gente se encontra em algum momento por aí, um abraço para vocês.